oi gente é tudo bem com vocês aqui no mercado já viram como eles trocam de negócio gente aos adesivos eles arrancam assim a calma com a unha aqui gente hoje de mercado vindo para as coisinhas as comidinhas verduras tio tá ali já entrou ao tio aí andando oi tio tudo bom com você bem vindo oi você fala isso que você tá fazendo o vídeo é hoje a gente vai falar um negócio tipo sem nada a ver né mas olha pro lado eu li aqui uma catuaba a gente hoje nesse vídeo meu foco é comprar coisas né que eu precise só que eu não preciso no momento vai papel alumínio é um negócio que você precisa de vez não sempre que na minha casa acabou se você não tem mais aqui eu vou comprar o preço que pequenininho 1,90 2,20 sabe aquelas coisas que você quase nunca usa mas quando falta você acaba no mercado só para comprar então basicamente esse é o nosso foco de hoje é nosso foco do vídeo choveu a ração de gato ele comprava muito antigamente comprava muito a gente não compra mais então de fato gente o meu gato ele ficou com obstrução urinária depois que começou um negócio aqui ó de fato acredito eu naquele já iria ter essa obstrução urinária mas depois desse negócio aí ele teve né vai ter que fazer cirurgia e cortar o negócio dele a gente que não morava sozinho antigamente né o meu sonho era comprar esse negócio aqui ó é sabonete sabonete não é sabão líquido para lavar roupa é tão caro sempre foi caro né hoje mais ainda mas era meu sonho nunca comprei pássaro de dente eu faço sempre um rodízio um dia um mês eu compro uma coisa outro mês eu compro outra esse mesmo com essa daqui ó nunca provei nunca vi close-up feste ela é preta não conheço vou comprar né sabe uma coisa que eu comprei no mercado isso daqui ó band-aid ó eu nunca comprei é caro né 1090 acho que fosse mais barato eu comprei band-aid não olha só que o que em aspirador não repelente aerosol gente falando em aerosol vou comprar hoje pela primeira vez em dover aerosol nunca compro só compro rolou a gente olha o preço desse negócio 15 reais não sempre foi caro nesse aerosol mas né eu acho melhor comprar nó na hora que aqui tem um nível nível bom também né vou comprar nível então nove reais é incrível gente que eu morro de pena de gastar dinheiro em mercado sabe que as coisas agora em restaurante mcdonalds comida eu gasto sem pena agora tava pensando comigo eu nunca comprei listeirinha no mercado ó vinte reais é grandão já compraram gente eu não comprei não mano olha o que eu achei aqui ó farinha panko olha o tanto de farinha panko que tem aqui ó quase ninguém compra quem compra farinha a pouco no mercado vou comprar o que tem aqui embaixo crepioca nem sabia que nós vendia é massa para você fazer na sua casa com com ovo leite ao sal do tio aqui ó mas não tem não tem sal rosa do himalaia mas não tem nem tem nem 10 reais daqui ó não é menos tio sete quatro e cinco quem compra sal rosa tio compra hein ele gosta ó esse daqui eu duvido duvido que vocês compram no mercado ó tomate inteiro pelado tem mais aqui ó tomate inteiro tem tomatinho ó um monte de coisa não comprei mano olha o que eu vou comprar eu tô com saudade dos meus miojos né turbinado fazia tempo que eu não compro comprar hoje sabe um negócio que eu nunca compro e vou começar a comprar a partir de hoje esse pudizinho aqui ó pudim é bem baratinho 1,99 mas deve ser ruim também né olha como ele é compra ó tem maria mole ali tem de chocolate também ó gente vou comprar gente até hoje não sei o que é isso aqui ó sagu ó parece ter uma gelatina né umas bolinhas eu tenho medo de comprar esse negócio será que é bom esse aqui eu aposto que vocês nunca compram eu aposto ó biscoito ó tá vendo ó tortinha bolacha para sei lá o que de maracujá gente duvido que vocês compram esse negócio que eu vou comprar porque eu quero provar deve ser bom olha só que temos aqui ó eu sempre quis comprar esse negócio mas eu nunca compro é geléia geléia de framboesa fala pra mim isso não lembra aqueles filmes que eu desenho ó mas eu comecei aqui com uma torradinha deve ser muito bom hein muito bom mas eu eu nunca comprei aí é 13 reais vou comprar não bom no meu de tudo isso fiquei com fome né aqui fica o restaurante né gente peguei aqui ó dois salgados né é isso aqui é de quatro queijos e aqui é uma coxinha gente eu tô viciado de comer coxinha com pimenta é muito bom já com medo e eu coloco aqui a todos os molhos possíveis ao mostarda um pouquinho de que chupi só um pouquinho de maionese e um pouquinho de pimenta gente o que é isso em ó vem assim esse saco é sardinha atum esse daqui então certeza que vocês vão compra feijoada em lata amanda em lata e salsicha de lata deve ser tão ruim olha só que eu achei que eu achei aqui ó o queijo queijo de búfala eu nunca comprei esse negócio eu vou comprar hoje ó tá barato r$5 r$100 gramas gente isso aqui é um negócio que eu não compro mais ó mas antigamente eu comprava muito pizza de mercado ó essa daqui frango com requeijão é melhor eu adoro ela eu acho muito bom essas peças de mercado tipo mas o povo odeia será que essas tortas aqui são boas ó torta vegetal de frango ó tem brócoli requeijão e frango será que são boas tu compraria ó que legal parece bonita bom gente já tô em casa já olha só a receita que eu achei aqui nesse tiktok né tô usando muito tiktok agora apesar que eu não postei nenhum vídeo no meu perfil né vou começar a apostar não sei qualquer dia desses em breve tomara é e gente eu tô amando as receitas aqui e essa receita é uma das mais populares desses últimos tempos é tipo um pastel feito com massa é só que assim não é uma maionese com trigo e vira uma massa será que é verdade isso porque assim né eu não posso ficar comendo muito a feitura então esse negocinho aqui esses pastéis né feito com massa seria perfeito dá pra fazer tanto torta quanto pastelzinho sabe com tanto um quanto outro assim eu vou usar aquele queijo né que a gente comprou estranho né queijo de búfala que eu comprei na minha vida eu vou fazer o pastel aquele queijo gente que que vocês acham de fazer ó vou ver aqui a receitinha que eu gostei muito dela pois bem gente foi nosso vlogzinho de mercado espero que vocês tenham gostado nem iria gravar lá no mercado eu vou te falar o Dario grava grava no mercado tá ligado o que então eu grave lá eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dê uma curtida se inscreve no canal porque mais tarde estamos aqui de novo no próximo vídeo beijo até mais tchau beijo até mais